A minha também, meu Titanic, a entrada também, dá a volta, a entrada de saída e de subida. Aê, vai então primeiro. Beijo, te amo. Pronto. Boa tarde. Boa tarde para as Biba, que eu gosto delas, as Irmandades. Certo. Amo todas elas. Isso. Me vejo a Ando França, que eu gosto muito delas, aquele legal retado. Está vendo aí, Andréia Paixão. Gosto de você, você vai lá, viu, Andréia Paixão. Vai lá, viu. Pega a Amadinha. Não era a Pucca de Xexé. Não, não, não. Como é o nome agora? Foguetinho do telhado de Amadinha. Aê, Foguetinho do telhado de Amadinha. Boa tarde, nome do Deus. Uma boa noite, uma boa tarde. Falou. Aê. Aê, Noraldo. Noraldo foi bem do Itajuípe. Olha. Beijo. Beijo, Amadinha. Está certo, Amadinha. Vai para a Rádia hoje? Vou, daqui a pouco. Olha. Tchau. 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 Tchau.